Alô, alô meu povo, o apaixonado de Aparecida do Rio Doce e toda a região. Alô Prefeitão Baldão e toda a comissão organizadora. Tá chegando aí a grandiosa festa do peão de Aparecida do Rio Doce. A vigésima quarta festa do peão de Aparecida do Rio Doce, de 20 a 22 de junho. A Aparecida do Rio Doce recebe as emoções do rodeio da música sertaneja. Se prepare dia 20 tem César e Paulinho, dia 21 a sensacional dupla, Teodoro e Sampaio. E no dia 22 de junho, João Neto e Frederico. Entrada a um quilo de alimento não perecível, rodeio em touros e muito mais. Participe da vigésima quarta festa do peão de Aparecida do Rio Doce. Participe da vigésima quarta festa do Rio Doce.